Ter uma cozinha com ilha é o sonho de muita gente, afinal hoje em dia a cozinha passou a ser um dos principais ambientes da casa para receber a visita de amigos e familiares. Por conta disso a cozinha com ilha é garantia de um espaço mais prático e funcional. Confira essas inspirações e me conte qual você mais gostou. Hoje em dia os modelos de cozinha com ilha podem ser encontrados desde projetos super modernos até mesmo uma cozinha com ilha pequena e simples. Porém é importante saber que apesar de ser um ambiente prático e funcional são necessários alguns cuidados para fazer uma cozinha planejada com ilha em casa. A primeira coisa que você precisa saber sobre modelos de cozinha com ilha é referente ao tamanho, pois a ilha ficará no centro do ambiente e o armário de cozinha planejado ao redor. Então é necessário que se tenha um espaço adequado para circulação caso você opte por esse estilo de cozinha. Ao contrário do que muita gente pensa é sim possível fazer uma cozinha pequena com ilha. Porém isso vai depender muito do formato da ilha e também da sua cozinha. Por via de regra o tamanho mínimo para se ter uma circulação aceitável na cozinha é quase um metro de distância dos demais móveis e paredes para a ilha que ficará no centro da sua cozinha. Uma dica para quem tem casa pequena é investir no conceito aberto. Assim sua cozinha pequena com ilha ficará integrada aos outros ambientes da casa sem que a circulação fique comprometida. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Aproveite e conta aqui pra mim de onde você me assiste e qual a idéia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo e tchau, tchau, tchau!